Música Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra, hoje o assunto é sobre tônicos, muita gente que assiste os meus vídeos vê eu carregando 40 tônicos de remédio potente, óleo de cobra potente, biotônico potente e pergunta como que eu faço, como que eu fiz para carregar 40 tônicos, sendo que a maioria consegue carregar somente 20. Eu vou explicar tudo isso detalhado aqui neste vídeo, então assiste até o final para não perder nada. Esta é uma dúvida bem comum, principalmente no meio de iniciantes e se você é iniciante eu já quero te convidar a assistir as minhas playlists, dicas para Red Dead Online e guia para iniciantes, eu explico tudo, absolutamente tudo sobre esse jogo, desde como você farmar ouro, dinheiro, até customização de personagem, armas, builds e tudo mais, então não perca cara, não fica aí se batendo à toa, assiste as minhas playlists ali que vai te ajudar e muito. E agora sem enrolação vamos ao que interessa. Como vocês podem ver aqui na minha roda de itens está aparecendo a quantidade de 40 para remédio potente, tônico miraculoso e óleo de cobra potente, então eu consigo carregar 40 de cada um e eu vou mostrar para vocês como que você também pode fazer para aumentar a capacidade da sua bolsa de tônicos, ok? Indo direto para o assunto agora, para você conseguir aumentar a capacidade de tônicos do seu personagem é necessário que você tenha pelo menos algum destes ofícios específicos que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos aqui em progresso na aba de ofícios, caçador de recompensa, sim, o primeiro ofício que a gente vai falar aqui é o caçador de recompensa, porque ele oferece uma bolsa de aprimoramento, então você consegue carregar mais 10 tônicos aí com esta bolsa, você desbloqueia o nível promissor de caçador de recompensas, quando você concluir o nível 6, você vai receber este panfleto aprimoramento da bolsa de tônicos, quando você receber este panfleto preste bem atenção, isso não é somente para bolsa de tônicos, mas panfletos de perícias também, sempre que você receber algum panfleto você tem que abrir a bolsa do seu personagem, aí você vai em documentos e escolhe aqui, temos páginas de perícias e tal, mas aqui é panfletos de bolsa, não esquece de ler, porque se você não ler o panfleto, pode acontecer de bugar e simplesmente você não conseguir aumentar a capacidade de tônicos, ou é outra coisa que você pegar aí, provisões, munição, etc, entendeu? Então o caçador de recompensas é um dos ofícios específicos que dão uma bolsa de tônicos a mais para o seu personagem, você precisa concluir o nível 6 para ganhar esta bolsa, e agora o outro ofício galera, que dá também essa bolsa de tônicos é o ofício de naturalista, porém aqui você já tem que estar bem avançado dentro do ofício, como vocês podem ver, você precisa estar num nível distinto aí do naturalista, e no nível 18 concluído vocês recebem um panfleto de aprimoramento da bolsa de tônicos, então totalizando 2 aí se você já tiver o caçador de recompensas, dessa maneira é a mesma coisa, você vai abrir a sua bolsa de personagem e vai ler aí o panfleto para ficar salvo, e aí você consegue carregar 40 remédios, 40 biotônicos, 40 óleos de cobra, porém eu preciso falar com vocês sobre uma limitação, os remédios especiais, sejam tônicos, biotônicos ou os remédios mesmo, que tiver especial no nome, você não pode carregar 40, há uma limitação ali colocada pela própria Rockstar Games, você consegue carregar 30 daí, beleza? Tudo que for remédio especial, tônico especial, vai ser 30 se você tiver as duas bolsas aí, de caçador de recompensas e do naturalista que aumente a capacidade de tônicos, então não fica pensando que tá nerfado o teu jogo, que você tá com bug, é os remédios especiais mesmo, os tônicos especiais, o máximo é 30, com as duas bolsas, ok? Então eu acabei de explicar como faz para carregar 40 tônicos, e eu quero explicar outras coisas aqui rapidinho para vocês, principalmente sobre carne, você também pode carregar 40 carnes no jogo, e vocês sabem que essas carnes, esses alimentos, é interessante para o seu personagem, principalmente para as bases de fôlego, vida e olhos da morte. O caçador de recompensas prestigiado, que é uma expansão do caçador de recompensas, ele dá uma bolsa de provisões, então no nível 24 concluído, prestem atenção, licença prestigiada é uma expansão do caçador de recompensas, muita gente chega no nível 20 e não consegue subir para o nível 21 de caçador de recompensas, porque não comprou a expansão, a expansão você tem que comprar separado, e no nível 24 concluído você desbloqueia uma bolsa de provisões, e ela vem gratuitamente para a sua bolsa, você faz o mesmo esquema, abre a bolsa, lê lá em documentos e fica ativado. E o outro ofício que dá uma bolsa de provisões também, é o ofício de colecionador, e aqui bem no início você já consegue desbloquear esta bolsa, no nível 6 concluído, de colecionador você já ganha então a bolsa de provisões. Caçador prestigiado e colecionador são os únicos ofícios que dão esta bolsa de provisões. Você pode perguntar, o que são as provisões? Enlatados, comida fresca, produtos secos, bebidas e tabaco. Tudo que for relacionado a isso que eu acabei de mencionar é provisão, então você pode carregar muito mais aí, isso aqui é bem útil e bem interessante, e algumas pessoas não tem noção dessas bolsas que aumentam a capacidade de provisões, tônicos e tudo mais. Só para dar um exemplo para vocês, a bolsa de provisões é boa também para você armazenar comida para o seu cavalo, aqui eu tenho 40 maçãs por exemplo, e aqui eu tenho 40 pães de aveia clássicos que são excelentes para o seu cavalo. Se você abrir a aba de progresso e vir em ofícios, vocês vão encontrar muitas informações interessantes, então antes de você comprar qualquer ofício, eu tô falando isso agora para quem é iniciante, dê uma olhada ali no que eles oferecem como bolsas, como kits, se vale a pena ou não, se você acha que é interessante. Por exemplo, vamos conferir aqui o mercador, o que ele oferece para a gente, como bolsa aí, para dar aquele buffzinho no personagem, vamos ver. No nível 6 concluído de mercador, você consegue uma bolsa de ingredientes, olha só, então com o mercador você consegue uma bolsa de ingredientes, e no nível 13 concluído, uma bolsa de materiais, assim você pode carregar mais ingredientes e mais materiais se você tiver o ofício de mercador. Então, eu quero que vocês entendam que certas bolsas, certos benefícios são exclusivos de ofícios aí, ok? Claro que com o tempo você vai adquirir todos destes ofícios, mas eu sei que no começo é meio complicado, então eu dou uma dica, que é vocês deem uma olhada aqui nesta página de ofícios, vê o que cada ofício oferece, para você extrair no início já o máximo de benefício para o seu personagem, o máximo de vantagem aí no jogo. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, esse vídeo aqui é mais voltado para a galera que é iniciante, para a galera que tem dúvida. Futuramente eu vou atualizar todos os meus vídeos de dicas, desde builds, cartas, armas, vou trazer tudo atualizado agora para 2021, porque tem vídeo meu de dicas lá de 2018, eu acho que está na hora de atualizar. Algumas coisas mudaram, muitas coisas foram nerfadas, algumas receberam o buff, então eu acho que é interessante isso. Se você é iniciante, não conhece meu canal, ou já conhece e ainda não é inscrito, dá aquela força para mim, mano, se inscreve aí no meu canal, que a minha intenção aqui é ajudar o máximo de jogadores possível, ok? Se você não me segue lá na Twitch ainda, então comece a me seguir desde já, se você acompanha a Twitch, é claro, hidraBR7, eu faço lives de Red Deadline em segunda, quarta e sexta, a partir das 18 horas. Estou indo nessa, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho